Os assos já sabem que é só dar um salve aí, tá? E é tudo isso amarelo? Achei que esses caras nem estavam mais na cidade, mano. Almeida cheatado no hype. Vamos ver. Esse cara é GTM, mano. Ele botou o capa... Nossa, Graé, usando o capacete de GTM. Tá lindo. Ou é isso mesmo? Eu não sei. Que isso, mano? Não, pelo amor... Não é possível, gente. Mas o que é isso? Lascou. 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 Mas tá só tiro peito. Que isso? Munição acabou. Morreu. Me ferrando, mano. Caraca, irmão. O dia que eu chegar nesse nível aqui, eu aposento o chat. Papai reto. Que isso, meu parceiro. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ele parado o maluco no pixel, eu não consegui matar. Pior que os dois é ruim. Não tem um menos ruim aqui nessa situação. Os dois é muito ruim. Se duvidar, o cara ainda é mais ruim que o Almeida, tá ligado? Porque o cara tava no pixel com o Almeida parado. E ele não acertou um tiro. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Esse que você baixa um shit de graça. Não, tem que dar ban nesse cara, mano. É um HS Yara.